Olá, você anda pensando em trabalhar em casa? Fazer seu home office? Tá com medo? Quero umas dicas? Eu tenho cinco. Uma vez, o Loelo Brandão escreveu uma crônica no Estadão que ele chamou de o sossego de trabalhar em casa. Eu vou me aproveitar dessa ironia para partir para a primeira dica. Ela se chama blindagem. Blindagem é o seguinte, eu estou na minha casa, mas eu não estou aqui. Eu estou no meu escritório. Trabalhar em casa ou home office é muito gostoso e produtivo. Verdadeiro ou falso? É verdade. Se você construir um bunker, não um bunker físico, esse é fácil, é só transformar um quarto em um escritório. Eu estou falando de um bunker com muros poderosamente invisíveis. Sabe como você faz isso? Com um novo acordo dentro da sua casa. Se você mora sozinho, esse acordo é entre você e você. A que horas você vai começar a trabalhar? Quantas horas você pretende trabalhar? A que horas são as suas refeições, seus breaks, sua caminhada, sua TV, seus Facebooks da vida? Se você tem família, marido, mulher, filhos, tem que ter uma reunião séria. Uma reunião que faça um marco. O antes e o depois da mamãe ou do papai começarem a trabalhar em casa. E se você tem uma assistente doméstica, tem que selar esse novo acordo com ela também. Quem pular a cerca, incluindo você mesmo, tem que ser punido exemplarmente. Porque acredite-me, na primeira tutitubeada que você der, seu home office vira a casa da mãe Joana. É por isso que aqueles telefonemas de venda de assinaturas, ajuda a entidade de caridade, a entrega do supermercado e tudo aquilo que você nunca ficou sabendo enquanto trabalhava 12 horas por dia na sua antiga empresa, você tem que continuar não sabendo. Uma sociedade machista como a nossa, é muito mais fácil para o homem trabalhar em casa, porque tanto os filhos quanto o assistente do lar respeitam. O papai está em casa trabalhando e a mamãe não está fazendo nada. É por isso que ela pode atender o zelador, o eletricista, escolher o cardápio do almoço. Se liga, se você é mulher, sabe o que eu estou falando, né? Bem, agora que você já construiu seu muro intransponível, entre triunfante em seu escritório e feche a porta. No seu acordo, você já decidiu o que e quem pode te interromper. Segunda dica, o espaço. Isso é um escritório de verdade. Agora que você já blindou a parte home do seu home office, tem que investir na parte office. Você precisa ser muuuito produtivo. E para isso, tem que ter equipamentos novos. Esquece aquele laptop mequetrefe, aquele celular que estava bom para você. Você tem que ter um computador bacana, totalmente conectado com o seu celular bacanésimo. Uma impressora boa e rápida. E hard drives, tudo para fazer um backup legal. Além dos HDs, eu ainda tenho uma time capsule Wi-Fi, que faz um backup de tudo automaticamente. Porque você não pode se dar ao luxo e nem passar o perrengue de perder os seus dados. E o seu trunfo sobre as grandes corporações é ter tudo à mão. Tudo muito mais rápido. Velocidade de resposta e produtividade. Se liga aí. Ah, e você tem que ter o seu material de escritório? Aí depende muito da sua atividade. Eu tenho uma mini calunga aqui em casa. E um bendito arquivo. Isso é uma coisa que eu ainda tenho que evoluir bastante. Acho que tenho que fazer algum curso de como catalogar e guardar arquivos físicos e virtuais. E para fechar essa segunda dica, gente, esse é o seu escritório. Tem que ser o mais agradável possível. Porque você vai ficar enfurnada por lá por horas a fio. Luz, flores, objetos, música, enfim. O que te agradar. Ah, ah. Terceira dica. Roupa. Com que roupa que eu vou? A gente já viu como blindar o home office construindo um muro poderosamente invisível. Já decoramos e equipamos o escritório. E agora vamos falar de roupa e de postura. Um dos principais sinais que você vai emitir para você mesma, para sua mãe, para seu marido, para sua mulher, companheiro, filho, amigo, assistente doméstica, enfim. Para o resto do mundo, é que você se vestiu para trabalhar. No caso das mulheres, vestimenta e maquiagem. Para os homens, barba e cabelo aparados. Você vai ver que isso vai te deixar super à vontade para sair para um café inesperado ou para fazer um Skype e se mostrar numa reunião virtual. Se vestir para trabalhar é muito poderoso. É uma postura que passa sua segurança para os seus próspectos e para os seus clientes. Quarta dica. Reunião. Todo escritório tem uma sala de reunião. Aonde é a sua? Bem, pode ser a sala da sua casa, como aqui em casa. Mas se você não tiver um espaço adequado, pode ser na padaria, na esquina, no shopping. Pode ser na praça. Eu tenho um amigo que faz na sala de reunião da empresa da mulher dele. Enfim, tem que ter uma sala, tem que ter uma reunião. E a grande dica são os espaços de co-working, que estão pululando aí pela cidade. Visite esses espaços, não só para conhecer suas salas de reunião, mas para ir lá trabalhar, no mínimo uma vez por mês. Os espaços de co-working funcionam como uma válvula de escape. É demais para você conhecer gente, trocar ideias, trocar informações. E pode ser um lugar para arejar sua cabeça e aumentar o seu networking. E quem sabe, fazer negócios lá mesmo. Lembre-se que a gente ganha muita coisa boa trabalhando em casa, mas perde outras. E networking é uma delas. Tá gostando? Então assista a dica 5. Organização. Você é o seu chefe. Que tipo de chefe você é? Ah-ah. Você sabe como quer começar e terminar o seu dia? Você sabe o que quer perseguir e conseguir hoje? Você sabe onde você vai estar daqui a 5 anos? Organização é uma coisa extremamente pessoal. Por isso, eu não vou dizer como você deve se organizar. Mas sim que você tem que desenhar um flow para o seu dia, semana, mês e ano. Tem gente que começa o dia com trabalho intelectual. Vai, vai, vai até se cansar. Só então começa a abrir e responder e-mails. Tem gente que é o contrário. Tem gente que quer tirar o braçal da frente para depois ter todo o tempo só para pensar. Tem gente que anota tudo em aplicativos incríveis. Tem gente que se perde nos aplicativos. Tem gente, como a minha amiga Valesca, que escreve na palma da mão. O que importa é uma organização, mesmo que aos olhos dos outros pareça uma bagunça. Ah, e você tem que se exercitar. Exercitar é uma das coisas mais difíceis de se conseguir num home office. E você tem que sair, tem que caminhar, tem que se oxigenar. Aqui não tem o cafezinho do outro andar, a fofoca do fumódromo, nem aquele papo com as pessoas dos outros departamentos. E tudo isso é muito importante. Eu tenho uma amiga fotógrafa, a Graziella, que instalou um aplicativo que desliga o computador dela a cada uma hora. E assim ela é obrigada a dar uma parada e se espreguiçar. Eu me obrigo a tomar dois litros de água, porque dá uma vontade louca de fazer xixi e aí você é obrigada a se levantar. Se você não se exercitar, além de ficar barriguda, vai emburrecer. Você se lembra das cinco dicas? Blindagem. Eu estou em casa, mas eu não estou aqui. Eu estou no meu escritório. Espaço. Isso é um escritório de verdade. Invista em equipamentos, decoração e bem-estar. Roupa. Confortável e bacana, que compõe uma postura, que passa segurança para você e seus clientes. Salas de reunião. Fora da sua casa, são válvulas de escape excelentes para o seu astral. Organização. Você é o seu chefe. Onde você vai estar daqui a cinco anos? Como tudo na vida, a home office não é para todo mundo. Se você não suporta ficar sozinho, precisa de alguém dando aquele empurrãozinho todos os dias. Se não consegue estabelecer e organizar tarefas. Se não é firme para se autocobrar. Se trabalho para você é ver gente, fazer aquela fofoquinha no café. Desanuviar a atenção atravessando aquele andarzão que tem aquele ou aquela cara. Home office não é para você. Quer saber como que eu me sinto no meu home office? Eu me sinto inspirada, produtiva, alegre e bem disposta. Aqui eu estou fazendo as coisas que eu acredito. Do jeito que eu acredito. E eu acho isso muito bom. Essa foi a última dica. Espero que você tenha gostado. E você pode me seguir aqui mesmo, assinando o meu canal no YouTube. Ou pode me achar onde todo mundo está. No Twitter e no Facebook. Valeu aí produção. Um beijão para o Egídio que me ajudou com o roteiro. Para a Júlia que foi a nossa assistente hoje. E para essa incrível videomaker que é a Sana Mancebo. Valeu. E para a Júlia que me ajudou com o Egídio. Obrigado.